Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim montar junto com vocês uma carteira de investimentos como se eu estivesse começando hoje. Lembrando gente que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, vocês têm que pesquisar bastante e tirar suas próprias conclusões do mercado de investimentos e saber onde vai ser melhor para você investir o seu dinheiro. Então esse vídeo vai ser como se eu estivesse começando a minha carteira de investimentos hoje, já com o conhecimento que eu tenho no que eu investiria. E eu vou montar junto com vocês investindo mil reais na prática. Para quem não tem muita experiência, eu acho que esse vídeo pode ajudar. Para quem não entende muito do mercado, como investir, quais aplicativos usar. Esse vídeo é bem para quem está começando mesmo e quer ter uma ideia, quer saber um pouco mais sobre como funciona para investir na prática. Então vamos lá, vamos começar. Eu estou aqui com minha parte de finanças. Eu uso alguns aplicativos. Primeiro eu quero dar essa indicação para vocês. Eu uso o Banco Inter para investir diretamente na Bolsa de Valores do Brasil. Eu uso o Nu Invest para investir em renda fixa. Eu uso o Nomad, que é para investir no exterior, em dólar. E esses outros dois bancos que tem aqui, o Nubank e o Inter Empresa. O Inter Empresa eu uso para receber tudo o que eu ganho com a minha empresa. E o Nubank é a minha conta corrente do dia a dia, que eu uso o cartão de crédito e tudo mais. Então esses são os cinco aplicativos de finanças que eu tenho aqui no meu celular. Vamos começar, gente, pelo Banco Nômade dessa vez, porque assim, a gente vai ter R$1.000 para investir. Então eu quero dividir R$250 para investir em dólar, R$250 para investir em renda fixa, R$250 para investir em ações e R$250 para investir em fundos imobiliários. Vai ser assim que eu vou dividir a minha carteira de R$1.000. Vamos começar então pelo Banco Nômade. A Nômade, gente, ela é uma fintech sediada nos Estados Unidos. E você pode colocar na sua conta Nômade até R$250.000 com a proteção. Aquela proteção que a gente tem aqui, sabe, do FGC, que é até de R$250.000. Lá nos Estados Unidos, eles também têm essa proteção de R$250.000. Então imagina o quanto você pode deixar o seu dinheiro protegido aí, mais de R$1.000.000 protegidos pela sua conta Nômade, tá? Então, ó, eu vou entrar aqui. O celular não me reconhece quando eu tô maquiada. Isso é bem legal. Entrei aqui na minha conta de investimentos da Nômade. E eu tenho, gente, R$8.702 investidos na minha conta, que já me rendeu R$268.000. Isso que eu comecei mesmo a colocar bastante dinheiro na minha conta esse mês. Eu já usava a minha conta Nômade, o cartão físico de débito, pra viajar. Já viajei pra vários lugares, pra Argentina, pro Paraguai. Já fui pros Estados Unidos, pro México, só usando o meu cartão. Porque ele é aceito em mais de 180 países. Então ele é realmente o cartão Nômade. Você só precisa dele pra você viajar praticamente pro mundo inteiro. Você coloca o seu dinheiro ali quando você vai viajar. E aí você passa o seu cartão de débito. Ele é aceito em praticamente todas as maquininhas. É cartão Mastercard. Então é bem tranquilo de usar. Praticamente todo lugar aceita, todo estabelecimento. E eu viajo com esse meu cartão de débito. E aí agora eu comecei a colocar bastante dinheiro pra investir. Finalmente na minha conta. Porque lá você consegue investir diretamente na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então através da conta Nômade dá pra você tanto viajar e guardar dinheiro na sua conta. Quanto investir na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Eu tô aqui ó, aberto nas opções de investimentos. Eu vou em ETFs, que eu vou mostrar pra vocês aqui ó. O que eu gosto de investir é o SPDR, SP500. Que é um ETF que investe em mais de 500 empresas. As mais negociadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Ele é um índice de investimento. Então esses 8.700 dólares que vocês estão vendo aqui. Eu investi tudo nesse ETF. E já me rendeu 268 dólares. Eu transferi agora aqui pra minha conta 500 reais. Que é a transferência mínima, mas a gente vai investir 250 reais. Bom, eu já transferi via Pix da minha conta Nubank pra minha conta Noma de 500 reais. E agora eu vou adicionar. Você tem a opção de adicionar pra sua conta corrente. Caso você vai usar esse dinheiro em uma viagem. E o IOF é 1,1%. E pra você colocar na sua conta de investimento, o IOF cai bastante. Ele vai pra 0,38%. Então eu vou colocar aqui pra minha conta de investimento. Eu tenho esses 500 reais. Vai se transformar em 93 dólares com 83 centavos. Eu clico aqui em continuar. E confirmo a operação. Aqui ó, já transferi então. Super fácil, super rápido. E aí depois que eu fiz isso, eu entro aqui na opção de investimentos. E aí gente, eu vou em ETFs. E aí nos ETFs eu coloco o SIPDR SP500. Que vai estar aqui já. É uma das mais negociadas. Um ETF desse tá custando 412 dólares. Mas você não precisa comprar ele inteiro. Você pode investir a quantidade que você quiser. E aí eu clico aqui. E a gente vai comprar 250 reais, né? Que é a proporção aí que a gente tem de 25%. Então a gente fez a transferência de 500 reais pra nossa conta nômade. Mas a gente vai investir 250 reais. 500 reais tinha dado 93 dólares. Então a metade disso é 46, né? E meio. 46 e meio. Então eu vou clicar aqui em comprar. E aí eu posso colocar aqui 46 dólares. E aí gente, depois disso é só clicar aqui em continuar. Então gente, esses aplicativos de investimento, eles são super fáceis, super intuitivos. Você não precisa ter medo. Inclusive eu recomendo que você baixe. Mesmo que você não vai colocar o dinheiro agora. Já baixa aí pra você ir mexendo e ver que não é um bicho de sete cabeças. Eu lembro que quando eu comecei a investir, eu tinha muito medo. Eu não sabia como mexer no aplicativo. Eu não tinha nem ideia. Então é importante que você já baixe aí no seu celular e comece a mexer. Porque daí quando você tiver dinheiro pra investir, você já vai estar mais familiarizado ali com os investimentos. Já vai saber onde ir. Já vai saber que não precisa se preocupar. Que não é nada muito difícil, muito complicado. Esses aplicativos são super fáceis de mexer. Super intuitivo mesmo. Você clica ali. Quando você quiser comprar, você clica em comprar. Quando você quiser vender, tem ali pra você vender. E é muito fácil. E eu tenho um presente pra vocês, gente. Agora, pra 100 pessoas... Tem que correr. Porque eu tenho certeza que vai acabar muito rápido. Pra 100 pessoas que estiverem assistindo esse vídeo e baixar a conta da Nômade agora no seu celular e criar o cadastro. Você utiliza o meu cupom ANABOQUE20. E você pode ganhar até 20 dólares de cashback na sua primeira remessa. Ana, como assim? O que é remessa? Quando você enviar dinheiro pra sua conta, você pode ganhar até 20 dólares de presente pra você ou gastar na sua próxima viagem. Ou pra você deixar o dinheirinho ali quietinho, rendendo, investido. Então você pode fazer o que você quiser. A Nômade também tem o cartão digital. Que você pode fazer compras no exterior e não pagar taxas absurdas que nem você pagaria com o seu cartão de crédito. É muito legal, gente. Eu recomendo pra todo mundo baixar logo o aplicativo da Nômade. Porque é uma segurança a mais. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa moeda, com o real. Então às vezes a gente investe, guarda pra aposentadoria, guarda dinheiro por muitos anos e acaba que aquele dinheiro lá na frente não vai ter o mesmo valor. Sendo que o dólar é uma moeda muito mais forte que o real. Então se você quiser estar protegido e quiser diversificar os seus investimentos, eu recomendo que você utilize a sua conta Nômade pra você investir no exterior. Pra você ter aquele seu pezinho de meia em dólar. Que é super importante investir pelo menos 25% do seu patrimônio em dólar. É uma segurança pro futuro. Use o meu cupom ANABOQUE20 pra você ganhar até 20 dólares na sua primeira remessa. Pra você gastar como você quiser. Ai, gente. Eu tenho uma novidade muito legal pra contar pra vocês. Agora a Nômade abriu uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Para os clientes poderem utilizar aí quando forem viajar. E eu vou falar pra vocês quais são os critérios pra entrar na sala VIP, tá? O nível 1 tem acesso imediato quando você atingir mil dólares em câmbio. E daí quando você alcança o nível 2, você pode utilizar a sala da Nômade VIP. Aí, do nível 2 ao nível 3, pode utilizar a sala VIP também até dia 30 de julho de 2023. E quando você atingir o nível 4 e 5, você tem acesso ilimitado à sala VIP. Com direito a acompanhante. Não precisa pagar nada. Então, pra você conferir certinho os níveis lá, você entra no aplicativo e vê quanto dinheiro você precisa ter investido ou ter feito em câmbio nos últimos 6 meses. Pra você saber qual nível você é, você acessa lá o aplicativo e você descobre tudo. Pra você saber se você já pode entrar na sala VIP ou não da Nômade. Muito legal essa novidade. A Nômade é a primeira fintech a ter uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos. Então, é muito legal. É, assim, um presente pros clientes da Nômade, né? E agora, gente, que a gente já investiu em dólar, que é o nosso investimento, querendo ou não, mais importante, vamos aqui pro Banco Inter, que é onde eu invisto em ações e fundos imobiliários. Bom, na minha conta eu tenho R$1.324,00, que foi o dinheiro que já caiu que rendeu aí da minha renda passiva dos meus investimentos. E agora, eu vou clicar aqui em Investir. Vocês veem, gente, é tudo muito fácil, muito simples. E aí, aqui tem a minha carteira de investimentos, que eu já vou atualizar pra vocês. Vou gravar o Rumo a 1 Milhão esse mês ainda, pra postar aqui, pra quem gosta de acompanhar esse quadro no canal. E vamos lá, então. Eu vou clicar aqui em Ver Carteira. E vamos pra Renda Variável. Aqui, ó, Ações. Essas são as ações que eu já invisto, mas hoje eu quero mostrar pra vocês. Como opções de ações, eu quero investir no Boba11. Esse é um fundo que investe em mais de 60 empresas brasileiras, as mais negociadas na Bolsa de Valores. E é uma forma de você diversificar o seu patrimônio sem precisar ficar pesquisando muito sobre cada ações. Afinal, você vai estar investindo em mais de 60 empresas, né? Então, já vai estar bem diversificado. Eu vou colocar aqui, ó, o Boba11. Ele tá custando 106 reais. Vamos colocar aqui, então, o valor de 250 reais. Vai dar pra comprar dois. Vai dar 213 reais. E aí, eu coloquei dois aqui. Coloquei em Comprar. Vou colocar a minha assinatura digital. E aí, pronto. Já cliquei aqui pra comprar. Então, em Ações, foi isso. E agora, gente, vamos pros fundos imobiliários. E temos 250 reais pra investir em fundos imobiliários. Eu vou escolher dois fundos imobiliários aqui da minha carteira pra investir. O XPML11 e o HGLG11. O HGLG11 tá custando 160 reais. E o XPML11 tá custando 97 reais. Então, os dois juntos vai dar 257 reais. Como a gente tem uma sobrinha das ações que a gente comprou, vai dar pra comprar tranquilamente. Então, ó, já tá aqui. Já abri. 97,13. Uma. Só colocar a assinatura digital. E clicar em Sim. E pra vender, a mesma coisa, gente. Vocês viram ali do lado. No lado de Comprar, tem a caixinha pra vender. É só você clicar na caixinha pra vender. Colocar quantas ações você quer vender. Quantos fundos imobiliários você quer vender. E finalizar. Muito fácil, muito tranquilo. Ó, como vocês podem ver, o status aqui já tá executado. Então, deu certo as operações. Agora, vamos comprar o outro fundo imobiliário. Vamos comprar um também. Tá 160 reais. Eu clico em Comprar. E aí, prontinho. Ó, a gente investiu, então, 250 reais em dólar. 250 reais em fundos imobiliários. E 250 reais em ações, através do ETF BOVA11. Agora, gente, a gente vai pro Nu Invest. Então, eu cliquei aqui. Eu tenho 112 mil reais investidos em renda fixa. E adicionei aqui 250 reais pra investir junto com vocês. E eu vou clicar aqui em Investir. E de renda fixa, a gente vai investir hoje no Tesouro Direto, já pensando aí na aposentadoria. Eu coloco pra ordenar por maior prazo. E aí, agora, tem o Tesouro Renda Aposentadoria pra 2065, que é o IPCA mais 6,36 ao ano. Tem o desconto do imposto de renda, tá? Nesse tipo de investimento. E aí, tem pra aposentadoria pra 2060, pra 2055, pra 2050 e pra 2045. Eu vou escolher 2045, porque eu vou ter 50 anos, então, já pensando aí numa idade que, com certeza, eu já quero estar aposentada. E é importante você prestar atenção pra pegar o que não tem juros semestrais, porque dessa forma o seu dinheiro vai render mais. Então, eu vou clicar aqui, ó, aposentadoria 2045. A partir de 30 reais, você já consegue investir. Então, não tem desculpa pra você investir ao preço de um x-salada, tá, gente? Hoje em dia, nem sei mais se um x-salada dá pra comprar com 30 reais, dependendo do lugar. E aí, eu clico aqui em Investir. Vou colocar aqui a quantidade, 250 reais, ou próximo disso, aqui, ó, 246 reais com 97 centavos. Clico aqui em Investir, vou colocar minha assinatura eletrônica. E foi, investimento feito com sucesso. Então, vocês viram como é fácil investir? Não tem desculpa, você pode começar a investir, mesmo tendo 500 reais, mesmo tendo 30 reais, é importante vocês começarem, gente. É aquela coisa, né, que a gente sempre fala. Quando a gente tem pouco dinheiro, é aí que a gente tem que aprender a cuidar do nosso dinheiro. Pra quando a gente tiver bastante dinheiro, a gente já saber como fazer. Já viram aquela história da pessoa que ela fica rica do dia pra noite e aí ela perde tudo? Porque ela não tinha esse controle com o dinheiro quando ela tinha pouco dinheiro. Então, mesmo que você tenha pouco dinheiro pra investir, 50 reais, 100 reais por mês que seja, é importante você criar esse hábito de começar a investir pra quando você ir prosperando na sua vida, você já ter esse hábito e já ter o conhecimento também pra não fazer cagada com dinheiro. Porque é melhor fazer cagada com pouco dinheiro do que quando você tiver muito dinheiro, não é mesmo? E se vocês gostaram desse vídeo ensinando a investir na prática, mil reais montando uma carteira de investimento como se eu tivesse fazendo a minha carteira hoje junto com vocês, deixa o like que é importante pra eu saber que vocês gostam desse vídeo e eu trazer mais desse tipo de vídeo aqui pra vocês. Já baixa o aplicativo da Nômade aí e uso meu cupom ANABOQUE20 que é um presentão aí pra vocês, pra vocês ganharem até 20 dólares na primeira remessa. E compartilha esse vídeo também com quem tá começando a investir, quer aprender a investir e não sabe como, porque esse vídeo eu tenho certeza que vai ser de grande utilidade pra todo mundo que tá começando no mundo dos investimentos. Eu queria que tivesse um vídeo como esse na época que eu comecei a investir, porque com certeza ia ser muito mais fácil a minha vida e eu já ia começar fazendo as coisas do jeito certo, não como eu comecei que, né, no começo a gente sempre faz umas cagadas, mas estudando e aprendendo a gente vai evoluindo e vai conseguindo fazer as coisas do jeito certo, cuidar do nosso dinheiro e prosperar, né, fazer esse dinheiro aumentar cada dia mais, é isso que a gente quer, que é a aposentadoria por renda passiva, né, o sonho de todo mundo. Então é isso aí, gente, se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito que ainda esse mês vai sair o Rumo ao Milhão que é o quadro onde eu mostro os meus investimentos na prática e a minha meta de alcançar um milhão de reais ainda esse ano, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!